Tenhamos todos uma boa tarde, a nossa vida, ela move bem pela alegria, pela consciência de tudo que nos cercam, da forma com que nós desenvolvemos nosso círculo de amizade, da forma com que nós cuidamos da nossa convivência em sociedade, da forma com que nós nos alimentamos as escolhas que fazemos na nossa vida, é que celebram a nossa saúde, nossa recuperação, nossa paz, basta simplesmente observarmos como as coisas da natureza funcionam bem, em harmonia, percebam que os elementos da natureza não se agridem, não invadem os seus reinos, respeitam cada um o seu espaço e dentro dessa harmonia a vida vai prosperando. O ser humano precisa entender que ele faz parte do meio ambiente, que quando ele se preocupa com quem está ao seu lado, ele também passa a receber as boas vibrações desse ambiente familiar que vive, observem o organismo, o corpo, antes de haver qualquer manifestação física, qualquer problema de ordem física, a situação emocional agravada é o que vai destruindo as defesas que o corpo tem naturalmente, o corpo tem as defesas pela energia que o espírito carrega com ele, vivo, encarnado, é sempre a projeção mental, o conhecimento que vai causando essa prevenção naturalmente contra todas as doenças. Na medida em que nós vamos convivendo com simplicidade com as coisas e vamos dirigindo bem o nosso tempo, o nosso organismo ele vai se acalmando, em se acalmando vão aparecer naturalmente algumas desfunções provocadas pelo desequilíbrio, que com os alimentos certos se corrigem a predisposição. Toda situação emocional interfere diretamente no corpo, seja positiva, seja negativa. Toda situação emocional afeta diretamente a funcionabilidade dos órgãos, positivo ou negativo. Quando os irmãos são motivados à alegria, ao amor, ao aceite vibracional de uma boa amizade, automaticamente o organismo começa a provocar reações satisfatórias. Quando o corpo humano recebe vibrações contrárias, da mesma forma ele perde a motivação da vida, é onde ele vai caindo em depressão. Dentro dessa depressão, a má funcionabilidade desses micro-organismos, desses motores que movem os nossos órgãos, a entrarem em falência. Quando orientamos aos irmãos para que se cuidem da ambiência, das amizades, do convívio, do destino da vida, trabalho, sociedade, família, tudo isso faz parte da boa funcionabilidade do seu organismo. É o seu estado de espírito que vai restaurar sua saúde. E a sua vontade aliada à disciplina é que vai fazer com que a ingestão do alimento certo cria as condições necessárias e reorganização funcional. A boa alimentação é a responsável para se manter o equilíbrio trazido já pela mente. A mente é a conexão espiritual que cada um tem. As emoções são oriundas da mente. A mente em equilíbrio traz paz. A mente em desequilíbrio traz tumultos. E tudo isso são os fatores gerados por cada um. Cada um. Toda orientação e toda essa comunhão de irmãos que se predispõem ao auxílio, sempre geradas pela energia, amor. O amor é vida. O amor aplicado pelos sensitivos, pelos terapeutas, pelos colaboradores, essencialmente refazem todo o campo energético para que a mente consiga produzir vontade. É através da vontade de se curar que se gera uma disciplina em se fazer com que as horas necessárias, os intervalos necessários da ingestão dos elementos naturais que são indicados possam ser feitas honrado e disciplinadamente, atendendo a necessidade do próprio ser que gera a vontade de se corrigir, de se curar. Toda doença é uma anomalia emocional. Todas elas. Todas as doenças vêm de distúrbios emocionais. Tão necessário é o conhecimento espiritual da convivência que a primeira parte de um tratamento é a prece que cada um faz para poder resgatar a sua saúde pela sua paz interior e pela sua predisposição, a sua vontade que vai gerar toda a disciplina necessária para você fazer todo o tratamento necessário durante todo o tempo necessário para você ver a sua vida com saúde se desenvolvendo naturalmente. As casas espirituais, como os hospitais, são pontos de paradas obrigatórias para quem infringiu a lei a lei a lei que traz paz e equilíbrio quando há qualquer distúrbio emocional físico alguma lei foi infringida sentimentos de raiva mágoa ódio tristezas são as causadoras das doenças físicas o cérebro o cérebro por excelência é o coordenador de todas as funções mas dentro dele há uma formação essencial uma energia chamada espírito que anima o cérebro conforme o conhecimento que tem para se curar os males até mesmo aquele que os homens dizem para você que não tem cura que não tem jeito basta agir com simplicidade como a natureza o é quantas vezes já parou para sentir o vento quantas vezes você já parou para olhar o sol a lua as nuvens as estrelas quantas vezes a chuva já lhe cobriu o corpo quantas vezes o contato com a terra já lhe tirou e puxou as suas tristezas e as decepções cada um tem as suas oportunidades de assim o fazer tudo gera-se pela vontade e a vontade ela é livre ela é independente aos que aceitam rapidamente aos que demoram um pouco mais como o espírito é uma energia que não se extingue o tempo de cura a vontade de cada um o que não cura numa vida pode se curar em tantas outras quanto cada um pela sua vontade determinar de por fim esse sofrimento ninguém precisa ficar doente para encontrar Deus ninguém precisa ficar doente para ser amado o contrário disso é verdadeiro Deus é alegria porque é o amor o Cristo sempre foi muito alegre o Cristo ele sempre é muito feliz ele está sempre de bem com a vida porque ele sabe o que ele faz com a vida dele assim somos nós quando você fica de bem com a sua vida o seu corpo não adoece nada impede você de se curar é só ficar de bem com a vida é só você apagar o seu coração as decepções as mágoas até mesmo as coisas que você acha que tomou prejuízo até mesmo aquilo que você acha que está perdendo será que não estão aliviando a sua carga será que não estão tirando o peso dos seus ombros e você tão ali arcado não consegue olhar para cima e ver que há algo sempre melhor com alívio que a vida nos dá até mesmo quando achamos que estamos perdendo alguma coisa será que a vida nos está te chamando para você viver para você viver e não se tornar prisioneiro das situações humanas que nada você vai levar nós ficamos felizes quando as pessoas se encontram nós ficamos felizes quando as pessoas têm consciência do que são do que podem ser do que podem fazer ficamos felizes quando as pessoas ficam alegres e felizes toda pessoa feliz supera mais rapidamente as doenças toda pessoa feliz resolve mais rapidamente seus problemas do dia a dia felicidade é um estado de espírito que todas as coisas se tornam simples todas as coisas e às vezes vocês se prendem a problemas que para vocês é tão grande que chegam a podar a própria vida procure a felicidade nas mínimas coisas cultive a felicidade quem é feliz tem fé quem é feliz tem amor quem é feliz tem vontade fiquemos todos em paz você gostou desse vídeo se você gostou aqui embaixo tem um botãozinho escrito gostei então você clica nele inscreva-se em nosso canal acione esse sininho para você receber todas as mensagens que nós iremos postar